Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera superblitz aqui no canal do The Machine para vocês Já desce aí, deixe aquele like, tá? Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, ative o sininho, essas coisas todas, estamos ao vivo aqui Obrigado para todo mundo que está aqui até agora Já são 1 da manhã e tem uma galera aqui ainda com a gente Obrigado galera pela participação aí Deixa eu dar, deixa o primeiro, primeira coisa que eu quero fazer, tá? É implantar esses regimentos aqui Para que eu treine outros novos, tá? Em particular, aqui tem 16 regimentos, então eu gostaria de pegar Oh, crap Gostaria de pegar Mais 10, na verdade mais 9 e colocar aqui, pronto, é isso Desses 41 Eu gostaria de pegar 11, na verdade 10 e colocar aqui Desses 31 Eu gostaria De pegar 24 25, na verdade, criar um novo exército Vamos colocar aqui Já vamos colocar alguém para acomodar isso aqui Ainda não vou fazer nada com ele, tá? Eu não vou fazer nada com ele Mas enfim, deixa ele aí Espera aí, fazendo alguma coisa E esses 6 regimentos, eu acho que eu vou colocar Simplesmente aqui, tá? Por enquanto é isso Estamos invadindo em UK, galera E estamos na hora de anexar A Russia E além disso, nós poderíamos vir aqui E colocar Talvez Technology Sharing Não, não dá para fazer Não, vamos fazer pontos Vai Acho que dá para fazer pontos Tem nada aqui que eu exatamente queira fazer É, definitivamente não tem nada Ok Vamos controlar esses ataques aqui agora, galera E se a gente vai conseguir pegar alguma coisa aqui 93% E vem para cá Você ataca para cá agora, por favor Pode atacar para cá, sim Ok E vamos esperar nosso tank Meus tanks são muito rápidos, tá? A velocidade de reinforcement de UK Não vai ser suficiente Pela velocidade de ataque dos meus tanks Definitivamente não vai ser suficiente Era até difícil ganhar isso aqui Eu preciso ganhar isso aqui Ou conectar meu território aqui de alguma forma Ok, ele já apresentou uma... Tentando segurar aqui What? Ok Ah, vocês podem vir para cá Para cá, para cá, para cá E para cá E para cá Ok, é isso Perfeito Você pode fazer isso, isso, isso Na verdade, isso e isso Come on, guys Conecte ali Que eu preciso de supply Man Esses dois podem... Ok Está ok Perfeito Esses quatro tanques estão subindo Está ok Eu poderia vir para cá também Aqui tem cinco divisões Tem um, dois, três, quatro lugares só Vou... Bom, whatever Que seja Finalmente conectei Então esses caras agora têm suprimento Isso está mais... Ah, eu já tinha conquistado a base naval aqui também Quero metade desses caras vindo para cá Se possível Outra coisa que eu quero fazer É pegar essa linha Eu vou esticar ela aqui um pouquinho Tá Vou esticar ela aqui um pouquinho E deixar as coisas acontecendo Eu quero que esses caras Preencham linhas Basicamente Você Na verdade, você Se você conseguir vir até aqui E voltar por aqui Não Não Não, não, não Então você vem para cá Para cá Aqui Volte aqui Pegue esse porto E desça Se você conseguir fazer isso para mim Está ótimo, tá? Eu vou fazer isso Ahm... Em particular Em particular está ok Você vem para cá Para cá e para cá Pode vir para cá Vou tentar encurtar isso aqui um pouquinho Ahm... Você... Vamos fazer a volta aqui Você vem Na verdade, você fica quieto aqui Os caras podem ir para cá Para cá Pronto Muito rápido E o Ken vai cair muito rápido A gente não tem muito Que ele possa fazer O cara de Londres aqui Está tentando andar Vamos forçar aqui um pouquinho A Hungria capturou Sim A Hungria mais poderosa Que eu já vi no universo Ah, galera Eu comecei a justificar aqui também Na Suíça, tá? Isso aqui é a Hungria mais poderosa Do universo, tá? Meu Deus do céu Pensei que seria tão difícil Capitular uma Hungria Mas tudo bem Capitulou Ah... Whatever Vamos focar aqui Eu tenho que tomar cuidado Só para os meus soldados Não ficarem... Eu acho que esse cara aqui Vai ter Overrun Quer ver? Quer ver que ele vai ter Overrun? Olha lá Overrun É muito lindo isso Vocês todos Venham para cá, por favor Vem para isso aqui Vai 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 Para de segurar esses caras aqui Vamos Tomando Tchau Pronto Agora Se posiciona Vocês Todos vocês Vocês Todos vocês aqui Para esse ataque Bom Vem para cá Esses 10 tanques Eu quero pegar a metade Vocês vão fazer isso O cara aqui Não Quero que você venha para cá Cortar esse cara aqui na metade Esses tanques aqui Separa esse cara Vocês dois estão indo ok Ou você vem para cá Na verdade A minha direta aqui Para Briston O cara aqui Por enquanto estão segurando Esse aqui para mim está ok Na verdade Eu preciso de mais alguns tanques aqui Vocês todos Vem para cá E daí para cá É isso Só vai Só vai Só vai Sem chance para UK Fala sério Está sobrando fábricas aqui Como é que faz Para produzir mais Medi o tanque Vou colocar aqui Os oi de novo Cadê Vim dizer oi 10 1 Pronto É isso Faz aí Só faz Vamos lá Não Meu gigante Já não caiu Foi bem isso Olha como bater em retirada What Vocês pegam aqui Vocês ataquem aqui Eliminar esses caras aqui De uma vez por todas Você vem para cá Aqui Aqui Para frente Perfeito Esse cara pode vir para cá E para cá Esses dois caras estão fazendo isso Vem para cá Venha para cá E para cá Na verdade Mais rápido Às vezes perderem mais pontos Aqui Eles façam isso Esses tanques aqui Não Na verdade Ataque aqui Melhor Isso Perfeito É isso Que eu quero Ataquem aqui Ataquem Londres É uma travessia Os caras estão conseguindo fazer O que já estão fazendo Uau Vocês e você Vocês três tanques É Isso Ok Perfeito Ótimo Aqui em cima já era Você pode vir Acá É só 15 tanques Está aí What the fuck Man O que vocês estão fazendo Em cima Não Vem para cá Caramba Sério Os caras têm problemas Aqueles dois tanques Lá é mais do que o suficiente Hum É em você Não é isso aqui Pronto Whatever Isso aí Ah Tinha perguntado O que seria Overrun Overrun é quando O cara está tentando Bater em retirada E você Chega no lugar Que ele estava Batendo em retirada Primeiro Então ele não tem lugar Em teoria Para bater em retirada E ele acaba Desaparecendo Tá Overrun é isso Eles podem fazer isso Forçar isso aqui Forçar isso aqui Esses dois tanques Não estão sendo capazes De roubar Londres Que coisa Cara foi muito rápido Fala sério Invadir UK Com tanques É sacanagem É sacanagem É sacanagem Tá sendo fácil Não vou mentir Não Você tem que estar atacando De cá Por algum motivo Sabe desse lado Deus porquê O que você fizer Esse ataque aqui Por favor O futuro Esse cara Que já vai Bater em retirada Era os Estados Unidos Que estava aqui Agora que ele não Entra na guerra Ah Ok Pode fazer isso O tanque aqui Pode vir pra cá Acabar com isso aqui De uma vez por todas Cara E o que já era Vamos até olhar Quantos exércitos Eles ainda tem Vários regimentos Londres Está caindo Vamos ver Quanto que falta Pra capitular Já era Simplesmente Já era Vocês por favor Parem esses soldados Aqui pra que eles Não deem reinforcement Também Isso vai ser importante Pronto Galera Londres É nossa 2% E o que de capitular E cadê minha conferência Cadê minha conferência Cadê minha conferência Yeah Baby Best Super blitz Super blitz O sol se pôs No império britânico Exatamente 5.792 De war Score E aí Deixa eu pausar Isso aqui Galera Vou fazer a conferência Vai ser rápido Vai ser praticamente Anexar tudo E já volto Ok galera O resultado foi isso aqui 201 estados Anexados Pelo hike Alemão Deixa eu desativar O efeito Dia e noite Aqui Basicamente Nós somos isso Aqui agora Fucking Canadá Eu não peguei você Pera Por que que eu não peguei o Canadá Alguém me explica Alguém me explica Por que que eu não peguei o Canadá Hum Bom Um pequeno corte Já volto Ok galera Voltei Tá E agora O que eu vou fazer Pra vocês Reparem A Russia Está em ponto De ser anexada Aqui Tá vendo Ela vai ser anexada Mesmo de verdade Então agora Eu vou ensinar vocês Como que se rouba Manpower russo Tá Eu quero Basicamente Transformar esses 1.87 Milhões De rendimentos Pra mim Milhões de manpower Na verdade Pra mim Eu quero que esse 1.97 Seja somado aqui Como que eu vou fazer isso Galera É o seguinte Eu não sei se vocês Se lembram Mas aqui Embaixo eu tinha treinado 200 divisões Desse tipo aqui Infantry Infantry Division Inclusive que eu acho Que tá errado E essa divisão Tá correta? Não Não é você Você na verdade É manpower Ok Isso aqui tá correto E que em particular Só tem um regimento Aqui Treinei 200 divisões Dessa Então agora Eu vou escolher um local Pra colocar ela Vamos colocar aqui Na minha capital Que provavelmente Suporta mais regimentos Cadê minha capital? Caramba Frankfurt Ok Berlim Ok Eu vou dar Deployment Nesses caras Boom Ok 200 regimentos De apenas 2 widgets Aqui O que eu vou fazer? Eu vou transformar Esses 200 regimentos Nesse template Aqui que eu peguei Da Rússia Tá E esse template Em particular É um template Que usa 50 widgets Em particular Eles usam 25k De manpower Cada unidade Então todos Esses caras Vão se transformar Nesse momento No template Russo Tá Então eu vou utilizar Aqui Muito manpower Deles Muito manpower Boom Uau Isso aqui Não é o suficiente Ainda Não é o suficiente Ainda Pra roubar tudo I think Vamos lá Vamos roubar tudo Pum Vamos ver O manpower russo Aqui É que vai sumir Ponto 87 Esperar o dia passar Zero Perfeito Então agora O manpower russo Tá todo Nessa unidade Aqui Então o que nós fazemos Agora Anexamos a Rússia Vou anexar a Rússia Pum Pequeno leg Pra anexar Né Muitos estados Testando fim de censura Tem mod Não Sem mod Aqui E ainda Tá em 1940 Joga muito Na verdade Não jogo muito Não É que eu peguei Tipo É o Heike Alemão Né Cara Heike Alemão Passa o trator Mesmo Deixa eu pausar Perfeito Testando fim de censura Tô falando lá Que é professor Em tudo Mais ou menos Principalmente professor Da abandonância Jamais Jamais Abandonarei Dei fazer uma live De Company of Heroes 2 Quem sabe Então ok Anexei a Rússia Agora toda a Rússia É minha E o que que nós fazemos Agora então Eu pego essas unidades Tá 203 unidades Em particular Eu vou Ficar com 50 delas Tá Eu não vou 50 delas Eu vou deixar aqui Mas essas outras 150 O que que eu vou fazer Da disband Ok Olha meu manpower 2.5 Tá 2.5 Fucking Milhões De manpower Tá Eu peguei todo o equipamento Russo Que eu tinha enviado Pra Rússia Pra mim E uma das coisas Que daria pra fazer Agora por exemplo É vir aqui nos territórios Soltar a China comunista Cadê ela Cadê a China comunista Aqui Ahn Não Nacionalista Aqui China comunista Vamos soltar ela Só pra vocês verem uma coisa Soltei a China comunista Em particular a China comunista Isso aqui tudo Mais esse pedaço Esse pedaço aqui é importante Ele tem que fazer borda pra gente Pra gente conseguir enviar coisas pra ela Então soltei a China comunista A China tem 2.57 milhões de manpower De cara Isso aqui vai virar uns 20 e poucos milhões Não Vai virar uns 10 provavelmente Milhões de manpower E eu poderia fazer a mesma coisa com a China também Tá Ahn Em particular Nós temos que vir aqui Eu tenho que deletar todas essas coisas aqui Eu tinha mandado fazer Infelizmente Várias coisas Várias coisas Perfeito E eu gostaria de Oh god Será que eu não consigo conseguir você? Que coisa Não consigo infraestrutura What? Não Isso aqui tá bugado Vamos esperar o dia Ok Agora eu acho que eu consigo Certo? Ia Agora eu consigo Fazer isso aqui Enchei isso aqui de fábrica Ahn Odeio quando eu dou misclico assim Vamos lá Fábricas Fábricas Isso aqui também é chinês Fábricas Ahn Isso aqui não é né Não, não é Aqui é Perfeito Fábricas Ok E depois infraestrutura 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 É a maior parte Ahn Do Pra baixar a autonomia desses caras Vem dessas construções que nós fazemos Ok Enquanto isso Vamos Vamos baixar todo mundo aqui Eu quero de fato Construir as coisas que eu mandei Na China Meu Deus Olha a quantidade de coisa estragada Acho que o bombardeio dos aliados Estava funcionando Proclama a Great German Hike Será que já dá pra fazer isso? Acho que não dá Ahn Ok Vamos colocar Mudar nosso foco aqui Para Engenharia de construção Ai Tem que não Não é reparo em construção também Seria engenharia de construção Se nós estivéssemos fazendo infraestrutura Só? É isso? A resposta é Sim Seria só se nós estivéssemos fazendo É Whatever Whatever É isso então Deixa eu ver quantas fábricas eu tenho Eu tenho fábricas fazendo infraestrutura do mesmo jeito Então Vamos lá Infraestrutura Perfeito Além disso Isso aqui tá ok Perfeito É isso então 2.21 milhões de manpower Mais um manpower chinês Tá? É isso que nós vamos fazer Deixa eu trazer esses caras aqui pra cima Pronto E... Nós poderíamos até posicionar nossos exércitos agora Pra atacar os Estados Unidos Tá? Os Estados Unidos ainda de alguma forma Tem os aliados aqui Na verdade não Canadá Você tá Você é aliado desses caras Dos Estados Unidos Mandou o exército pra vocês Se eu fosse justificar a guerra em você Vários dias Nos Estados Unidos Alguns dias também Ok Enfim galera É isso tá? Ah Outra coisa importante pra Abaixar a autonomia do Império Chinês É começar A mandar Alguma coisa pra eles No... No... Em particular aqui Tipamentos nossos Eu tenho 52 mil 52 mil Uma vez Ah Esse aqui eu posso mandar tudo Vamos mandar 5.200 Uma vez Ah Esses 1.100 aqui também eu posso mandar 1.100 Uma vez Vamos baixar a autonomia desses caras Vocês estão produzindo Cento e muitos por dia Vamos mandar 80... 90% Isso aqui Ah Equipamento de suporte Posso mandar 500 equipamentos de suporte Uma vez só Perfeito Tanques Um monte de tanques Que eu posso mandar 500 desse aqui 500 Uma vez Ah Esse aqui 2.600 Uma vez só 1.100 1.08 Tem 4.100 Vou mandar também 4.100 Perfeito E por enquanto é isso Com voz Com voz não adianta Eu não consigo mandar pra eles É isso Vamos mandar Pum Ok Em particular Vamos ver a autonomia Desses caras Abaixando Por que eles não apareceram ali ainda Meio subjeto Ou eles apareceram e eu que não estou vendo Índia Aqui Pera chinês Vamos ver a autonomia dos caras descendo 700 e pouco Qual que é o próximo dia de entrega Pra eles Próximo dia de entrega Daqui 26 dias Ok Agora é só esperar Tá Pra autonomia deles caírem E assim que a autonomia for caindo Eu não conseguir roubar Esses 18 Milhões Ah Importante Importante Uma coisa que eu Acabei não fazendo aqui Mas temos que treinar de novo Manpower Stealer Manpower Stealer Cadê? Manpower Stealer Aqui Dessa vez eu preciso treinar Muito mais Agora é muita divisão Chinesa Muito manpower Chinês na verdade Treinar 300 aqui 300 Iris Isso aí Vai correr agora Vamos roubar o Manpower Chinês E na hora que eu tiver 20 milhões de Manpower Eu encerro Nossa campanha Galera Já volto aí E galera Ainda bem que me avisaram Aqui no chat Obrigado senhor Felipe Vamos proclamar Great German Hike Yeah Greater German Hike Depende Depende da hora Galera Acabei de Declarar a guerra na Suíça Acabei de ganhar Vou mostrar pra vocês Que eu estou Tomando toda a Suíça Aqui Enquanto isso O processo de anexação Do Império Chinês Tá Na China Comunista Já tá indo Galera Agora é o seguinte Tá Eu vou Roubar Esses 17 milhões De Manpower Chinês Aqui Como que eu vou fazer isso Primeiramente Eu treinei 300 divisões Daquelas Que eu mostrei pra vocês Tá Que são aquelas divisões De apenas uma De apenas dois De Widget Cadê Whatever Tá por aí Não tô achando Mas é a minha divisão De Manpower Stealer Tá E eu coloquei eles Pra saírem Na Bohemia Aqui Vamos dar Deployment neles Eu quero só Uma unidade deles Dei deployment neles E eles viraram Essas 300 unidades Tá Então o que que eu vou fazer Agora Eu vou transformar Todas essas 300 unidades Em No meu template De China Stealer Que em particular Tá Vou mostrar aqui pra vocês É um template Que usa Manpower Chinês Que Tem combate Width 50 Pra fazer Utilizar o máximo De Manpower Possível Então Esses 300 Eu vou mudar Para China Stealer Perfeito Vamos dar uma olhada aqui O Império Chinês O que que vai acontecer 17 milhões Vamos virar Uau Eu roubei só 3 Eu roubei só 3 Funk Em milhões Deixa eu tentar Roubar mais Aqui vai China Stealer Caramba Isso vai ser difícil China Stealer Eu tenho que queimar Equipamento aqui Whatever Que seja Eu só quero mostrar Para vocês Como funciona Você é 20 Wish Não 20 Wish Eu não estou Afim de mexer Você é 20 Você é 20 Você é 25 Talvez eu devesse Treinar mais ainda China Stealer É Talvez eu devesse Treinar mais Simplesmente Whatever Eu quero mostrar Para vocês Como Eu teria que treinar Mais regimentos Para roubar Mais Manpower Chinês Vamos esperar Mais um dia Vou roubar Aqui cerca De 10 milhões De Manpower Que seja Whatever Agora eu vou clicar Aqui Vou anexar A China Vejam os Subjects Vamos anexar A China Anexados Com sucesso Vou vir aqui Nos meus 300 regimentos E vou simplesmente Deletar Isso aqui Pum Meu Manpower 9 milhões Não deu nada Praticamente Esse cara aqui Também eu posso deletar Meu Manpower 10 milhões Pronto É isso aí Não adiantou nada Praticamente Ok Bom galera É assim que se rouba Manpower De Puppets Acabei de mostrar Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Dessa campanha Vou encerrar Essa campanha Por aqui Nós poderíamos Facilmente Com 10 milhões De Manpower Olha meu recrutamento Tá em 5% ainda 10 milhões De Manpower Essa quantidade Absurda De equipamento Quase 1 milhão De equipamento De infantaria E todo o resto De equipamento Tanque Só de tanque médio Melhorado Lá eu tenho 10k Facilmente Até fazer um World Conquest Aqui Mas enfim Já está chato O Hec Alemão Já está muito mais forte Que todo mundo E é isso Vou encerrar Espero que você Que está me acompanhando No Youtube Tenha gostado Aquele abraço E até mais Tchau Tchau